Compatilhante alfá save Pra voverna war handshake Pra vovemer Prime who No cafe Reavivere Se eu não não quer throughout a new world Hoje você está no Earth Até só te esquecer Eu vou destruir meu dedo Mas essa se chama W inteiro E vai! Ai meu Deus é você Eu não lixo de sâmple não mas nem sequece. Eu não lixo de sussurros mas nem sequece. Eu não lixo de sussurros mas nem sequece. Não temei Hiç tudo anestésia. Não temeiцы! Vamos aderir a carga de sussurros Eu v marcar aqui que os meus 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 meus. Eu não lixo de sussurros mais nem sequecem. As cartas nossas, mas nos vou deixar pra trás É o meu leite, eu vou seguir em frente Pois essa noite, eu não ia ser você Aí, nunca vai ver mais nada Vou viver, não vou ser você, amém Você não vai ser, mas tudo que eu fazia Tudo que eu fazia, mas não é de pra você A gente vai pra gente, vai pra gente, vai pra Vai pra gente, vai pra gente, vai pra gente Vai pra gente, vai pra gente Eu perguntei, eu vou ser você ia perceber Depois tudo fazia, nunca parecia, mas eu não tinha pra você Eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei Eu fui fazer amor Eu perguntei, 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 eu Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje Essa é a nossa última música A gente espera voltar pra Jacarinho logo, logo A gente ama vocês Lembranças A gente espera voltar pra Jacarinho E no final de você que eu posso Meu abraço, meu sangue, meu coração E no final de você que eu quero estar A CIDADE NO BRASIL